Fala galerinha do YouTube, aqui sou eu Natasha com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu decidi fazer um vídeo de 50 fatos sobre mim, que é uma tag que tava um pouco morta, mas foi ressuscitada ontem. Não sei, tava todo mundo fazendo, falei, vou fazer logo esse vídeo, que é um vídeo que tem que ter aqui no canal pra gente se conhecer melhor. E eu listei aqui 50 coisas sobre mim numa folha, eu vou olhar ela às vezes, porque não tem como pensar assim do nada 50 coisas. Então, vamos lá. Primeira coisa sobre mim é que eu sou carioca, nasci aqui no Rio de Janeiro. E é biscoito, gente. Não tem discussão, não. Segunda coisa, eu amo leitura, amo livros e sempre tô com o livro na mão. Seguindo o De Gêmeos, nasci no dia 29 de 5 de 99. Eu tenho um piercing aqui na orelha, que não aparece muito porque o cabelo sempre tá na frente. Eu tenho uma mania estranha de colecionar ingresso ou entrada de qualquer coisa que eu vá, tipo evento, cinema. Eu tenho também a mania de colecionar celulares antigos. Isso é uma mania antiga e eu vou fazer até um vídeo aqui no canal com eles sobre a evolução do celular, porque é muito celular antigo que eu tenho. Eu também amo jogar videogame e é uma paixão de criança, desde que eu era pequeno eu jogo, então eu jogo até hoje. Eu tô fazendo academia há um mês, porque eu voltei e tava precisando fazer atividade física. E tô tentando ser fitness, eu tenho 1,65 e tô pesando agora 1,63, eu acho. Mas eu não sei, devo ter dado uma emagrecida. Décima coisa sobre mim, eu acho, né? Eu sou criativa, falam muitos pra mim, eu fui numa festa e fiz uma fantasia inteira. Fui de Harley Quinn ou Alerquina e fiz esse taco aqui, que ficou muito legal. E agora eu guardo ele aqui porque eu tô doido pra quebrar em alguém. Eu sou muito bagunceira, gente. Infelizmente, tô tentando mudar isso, mas é difícil, sou muito bagunceira. Eu usei aparelho por 3 anos, tirei esse ano e ficou esse resultado aqui, né? Esse sorriso, mas agora eu só tiro foto sonhando, né, gente? 3 anos com o aparelho, tem que tirar só foto sonhando. O meu sonho é ser independente e bem-sucedida, gente. Acho que o sonho de independência é o que um monte de gente tem aí. Eu sou filha única, então é sinistro, mas eu gosto de ser filha única, é legal. Eu odeio que me peçam pra fazer coisas de um jeito autoritário ou totalmente sem educação. Mano, isso me estressa de um jeito tão padrinho assim, tá ligado? Dá um porradão. Mas não podemos, temos que ser civilizados. Eu sou muito comilona, gente, amo comida. Por isso que, né, vai ser difícil emagrecer desse jeito que comer, de parar de comer, é difícil. Eu fiz técnica em TI na escola, terminei ano passado e é isso aí. Tô com saudades da escola, gente. Nunca achei que ia falar isso, mas tenho saudades da escola. Deixa eu fazer lista pra tudo que eu vou comprar. Tudo, tipo, mas eu vou comprar ali um negócio e tenho que escrever, porque senão eu vou esquecer porque eu sou esquecida também. Eu tenho mania de liderança. Não é uma coisa que eu queira ter, mas, tipo, é inevitável. Parece que tudo vem pra eu liderar. Então, quando eu era pequena, dava uma bosta quem tava no meio e quem era líder. Eu. Eu era o boss da brincadeira, tá ligado? Eu torci o pé uma vez, anos atrás, aí, anos retrasado, não sei. Só sei que dói até hoje o meu pé e foi triste que eu tava jogando basquete no dia. Praticar esporte, né, outro fato. Eu sou muito tímida e se você não me conhece, você vai me achar antipática, porque eu sou séria com quem eu não conheço. Mas não é que eu sou antipática, é porque eu não te conheço, então... Não vai ter muita simpatia, né, contigo. Animais, gente, eu quero ser veterinária. Quero me formar em medicina veterinária. E se eu não for com a sua cara, você vai perceber, porque eu não consigo disfarçar essas coisas, entende? Escrevo com a mão direita. Eu toco violão e guitarra, já me viram tocar violão aqui. Eu sou viciada em música, sempre tô com fone de ouvido. Desastrada, já derrubei esse tab aqui umas 500 vezes gravando esse vídeo. Eu sou muito ansiosa. Tipo, se eu comprar um negócio hoje, eu já fico louca pra chegar. Sou muito ansiosa com essas coisas. Eu aprendi também a experimentar as coisas antes de falar que eu não gosto, entendeu? Porque tinha essa mania. Eu tenho vontade de adotar um doguinho, um cachorrinho, porque... Com uma história forte, porque eu acho muito legal a adoção. Eu gosto muito de acessórios, deu pra perceber, né? Sempre tô de anel, de pulseira, relógio, cordão, mas não arrebentou, infelizmente. É, eu acho que eu já falei meu dia não começa sem música. Não sei, mas meu dia não começa sem música. Se você é meu vizinho, tenho pena de você, porque eu sempre tô escutando música alta. É, eu sou muito competitiva, gente. Não gosto de perder. Tudo que eu entro é pra ganhar, tipo. Então é... Sou meio chata. Eu não sou nada delicada, porque as meninas têm o quê? Um salto no quarto, né? Eu não. Tenho um taco de beisebol doido pra quebrar alguém. Deu pra perceber. Gente, eu sou muito zoeira também. Se eu estiver com meus amigos, a gente parece um bando de crianças, que a gente começa a falar de bagulho nada a ver. E é muito engraçado. Eu gosto muito de escrever. Eu escrevo de bagulho sem sentido, sei lá, às vezes. Escrever é muito legal. Eu amo o mar aqui no Rio de Janeiro, então, sempre que dá, eu tô indo na praia. É muito bom. Eu gosto muito do mar. E eu jogo LOL também. Jogo LOL. Eu amo crianças. Eu amo camarão, gente. Muito bom. Se deixar, eu como sem parar. Eu gosto muito de roupa preta. Deu pra perceber. Na maioria das vezes. Tô de roupa preta. Um calor enorme aqui. Eu tô de preto. Eu gosto de energético muito, mas eu não posso ficar bebendo demais. Porque, né? Energético não é tão bom. Tão bom, assim, pra saúde. Eu amo o Natal, principalmente a comida, a ceia. E, gente, quem for fazer a ceia esse ano, por favor, não coloque o papá no arroz. Porque não dá pra mim. Tô amando editar os vídeos, gente. Editar os vídeos tá sendo muito legal. Tô aprendendo bastante. E eu sou muito indecisa às vezes também. E isso me atrapalha. Eu sou muito de ficção e romance de ler esse tipo de livro. É muito legal. E eu amo ver filmes e séries. E, principalmente, The Walking Dead, que eu tô vendo. E não me dê spoiler, porque eu não vi o episódio de domingo, tá? Tenho que ver esse episódio ainda. E acho que a última coisa, né? É que eu amo super-heróis. Amo quadrinhos. Amo esses negócios. E tô ansiosa pros próximos filmes aí. Que eu já vi um trailer hoje. Fiquei, tipo, meu Deus. E vamos lá, gente. Esse foi o 50 Fatos Sobre Mim. Espero que o vídeo tenha ficado legal. Porque eu já cansei de gravar isso aqui. Mas, tipo, é o último vídeo. E eu espero que tenha ficado bom. E se você gostou, não esquece de dar aquele like. Comenta aí embaixo se você tem alguma coisa em comum comigo. E se inscreve aqui no canal. Não esquece de desligar a notificação. Porque tem gente reclamando pra mim que não tá recebendo. Mas liga aí o sininho. Que você vai receber sempre que eu postar algum vídeo aqui. E é isso aí, galera. Um beijão. E até a próxima.